Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo do canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre esse fabuloso live action do Ark, galera. Um dos vídeos mais rica que eu vi sobre um filme. Ele vai ficar repetindo, por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês e comentar um pouco sobre a produtora que fez ele. Ele é um vídeo oficial no canal do Ark, tá? Eu vou estar deixando o link na descrição. Não galera, é só vocês pesquisarem o Ark live action que vocês já vão estar achando, tá? A produtora que fez essa obra-prima, que possivelmente eu gostaria muito de ver em filme, cara. Eu gostaria... Mano, isso daí é uma ideia do que seria o Ark em filme. Então, em poucos segundos, o pessoal está vendo aí o que seria o Ark em filme. Então, vamos lá. Pixel Modo é uma organização internacional em efeitos visuais. Empresa especializada com operação em vários países. Foi fundada em 2008 por seu atual céu e produtor executivo, Tilo Cutter. Cutter? Em... Em Amsterdã, é isso? Em Darmstrand, não sei o quê. Tem uns bagulho em inglês aqui. A Pixel Modo Estúdio tem atualmente 13 locais em todo o mundo, galera. Então, a Pixel Modo é Mondo, né? No Pixel Mondo, no caso o nome certinho, é uma empresa que ela trabalha nessa sistema de Ark... Não, Ark não, né? É efeito visual, que no caso é o que vocês estão vendo aí. Mulherzinha sentada, tal, essas coisas. E, mano, dá pra ter uma base... Eu tô assistindo o vídeo aqui. Dá pra ter uma base do que é... Do que é um filme e o como será o PVP, cara. Você tá vendo aí, ó. PVP é isso aí, cara. O cara acabou de nascer. Tá pelado, né? E a mina falou assim, o quê, fi? Sai daqui. Mais um cara aí pra vir encher o saco aí, mano. Mais um cara aí pra vir brigar com a gente aí. E o implante, dá uma olhada no sistema, cara. É muito zica mesmo. Vale a pena lembrar que isso daí é um live action. E a empresa confirmou que virá muito mais aonde veio isso daí. Então, mano, aí. A variável Xbox One, PS4, Steam, lançamento mundial dia 29 e mais coisas de Ark virão, cara. Eu tô focando bastante no Ark, tô focando bastante em novas atualizações do Ark. Espero que vocês gostem, ó. Já dá aquele like pra dar aquela força. Tamo junto, é mais. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês. Fui.